Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Mácula para investigar uma embarcação grega suspeita de ter causado derramamento de óleo nas praias do Nordeste. A embarcação teria atracado na Venezuela no dia 15 de julho, onde ficou por três dias antes de seguir para Singapura. O derramamento investigado teria ocorrido nesse deslocamento. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em sedes da empresa grega no Rio de Janeiro. E mais uma operação de hoje. Desta vez, o cerco foi fechado contra a pirataria digital. É a Operação 404, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é combater crimes envolvendo sites e aplicativos ilegais na internet. Com a participação das polícias civis, estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em 12 estados. A operação está sendo acompanhada do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que fica em Brasília. Além da busca e apreensão, está o bloqueio de 210 sites e 100 aplicativos de transmissão ilegal de áudio e vídeo pela internet e páginas em redes sociais. A Ancine também colabora com essa operação, além da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A produção industrial no Brasil registrou alta de 0,3% em setembro em comparação a agosto. Essa foi a segunda taxa positiva seguida, com um acúmulo de 1,5% nesse período. 11 dos 26 ramos pesquisados apresentaram crescimento. Entre eles, a produção de veículos automotores, vestuário e bebidas. Os dados foram divulgados hoje de manhã pelo IBGE. E uma nova campanha do Ministério da Saúde traz um alerta aos jovens sobre a importância do preservativo para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Com o slogan Sem Camisinha você assume o risco. A nova campanha tem o objetivo de conscientizar jovens sobre a importância do uso do preservativo para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, como herpes genital, sífilis e HIV. São filmes, cartazes e depoimentos que buscam despertar a curiosidade sobre a consequência dessas infecções. Mais importante do que pesquisar é botar em prática. O desafio que foi colocado para as agências é como é que a gente faz com que esta informação que a maioria já tem, maioria já se apropriou dela, como é que ela se torna a ação. Então você tem que colocar a consequência do não uso. Segundo o Ministério da Saúde, o termo infecções sexualmente transmissíveis substituiu a expressão doenças sexualmente transmissíveis porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto